Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discovery. Link na descrição com um desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Fala meu querido, meu querido, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Léo Meidale. Hoje vamos começar a produzir as duas táticas que eu vou montar. A tática de contra-ataque, a tática de... aliás, a tática de... perdão, de pressão pro ataque. A tática também de defender em absoluto. Vocês já meio que conhecem essas duas táticas. Vamos criar aqui rapidão. Meu próprio estilo. Eu vou criar agora a tática de defesa. Só que eu acho que faz mais sentido pra gente começar a produção. No caso, será a 4141. Onde eu vou recuar aqui os alas, né? Acho que faz bastante sentido fazer isso. Enfim. Vamos lá editar ela. Ah, eu não salvei isso aqui, né? Eu vou salvar aqui pra evitar problema. A minha tática principal. Então, pera aí que eu vou... Deixa eu procurar aqui. Vou botar outro nome. Fechou. Agora vamos fazer a... editar essa tática aqui, né? Onde os nossos pontas recuam. Botar mentalidade. Acho que defender. Tá bom. Com a posse de bola. Não botar isso aqui. Procurar sobreposição. Normalmente, passes mais curtos. Ritmo mais elevado. Perder tempo frequentemente. Sempre que possível. Variados. Levar a bola até a área. Jogar pra bolas paradas, né? Tentando ali... Pausar o jogo. Acho que faz mais sentido. Que eu vou deixar sem marcar. Eu vou colocar isso aqui, não. Porque com essa... Como os meus alas, eles são... Eles meio que estão automáticos. Quando eu boto pra defender, eles logo defendem. Eles não vão pra cima. Não faz mais sentido não marcar essa opção de sobreposição. Vou deixar do jeito que tá aqui. Ritmo normal. Mais baixo. Acho que faz mais sentido, né? Finta. Fazer driblar menos e ser mais disciplinado. Em transição. Perdeu a bola, reagrupa. Recuperou? Pode meter o contra-ataque. Quando o goleiro tem aposta de bola, diminui o ritmo de jogo. E distribui para os zagueiros. Ou para os defesas que estiverem mais abertos, né? No jogo. Beleza. E sem a posse de bola, linha defensiva mais recuada e linha de pressão também mais recuada. Ou normal que eu boto. Vai ser mais recuada. Tá bom. Vou usar a defesa em linha, né? A linha de impedimento. Pressão ainda, como muito mais urgente. Aqui eu acho que eu não vou nem marcar, né? Para evitar a distribuição curta do goleiro. Porque não... Sei lá. Vou deixar o time mais recuado. Eu acho que tá bom assim. E por enquanto é isso aqui. Tá ótimo. Agora, por jogador, também vou fazer aquele esqueminha, né? De botar pelo atleta e não pela posição, porque eu tenho maior controle. O Alisson vai ser a mesma coisa ainda. Vai ser um ponta de lança nessa tática? Ou pode ser outra coisa? Ele pode ser um falso 9, né? Para voltar mais. Ele manda bem como falso 9? Ele pode ajudar como falso 9. Que bom. Para poder voltar mais, ele vai virar um falso 9. Com a opção de deambular da posição, né? Para ele ficar livre também no ataque. O Leilson vai virar, no caso, um extremo invertido de apoio. Com o deambular da posição. O Gustavo também vai ser a mesma coisa. Um extremo invertido de apoio. Também com o deambular da posição. E não chega mais à frente, tá? Porque é uma tática defensiva. Vai ficar assim. Tá bom demais. João Vitor vai virar, como ele já é de praxe, né? O armador avançado de apoio. E o Daniel Costa vai ser aí o construtor recuado de apoio. E o Silva, claro, né? Médio defensivo, defesa. Melhor para ele. O Daniel Oliveira vai ser aí o ala automático. Que vai virar de defesa. E não chega mais longe. O Jonathan, a mesma coisa. Ala, automático. Carlos Alexandre, defesa central. Correr menos riscos no toque de bola. Edmar, também defesa central. Com correr menos riscos com o toque de bola. E o goleiro Lee, nada marcado. Tá bom assim. Tática defensiva. Feita. Eu até poderia tentar ser um defensivo de contra-ataque, né? Dá para equilibrar. Mas eu prefiro realmente segurar mais o jogo, né? Sair no contra-ataque só quando recuperar a bola. Aliás, acho que nem vou colocar isso. Quando recuperar a bola, manter a formação, né? Circulando o jogo. Pode ser. Quando eu quiser contra-atacar, eu vou usar isso na minha tática principal. Então, tática 2 criada. E por último, a tática mais ofensiva. Eu vou até salvar para evitar problema. Espera aí. Eu estou pensando em usar aquela ala Jorge Jesus. Será que vai funcionar? Vamos tentar, né? Que é? Qual é a mesma? Será que é essa aqui? É. Essa mesmo. A tática ala Jorge Jesus. Realmente é essa tática aqui, tá? Não tem diferença nenhuma. Vamos confirmar aqui. Eu vou salvar o meu elenco, né? Uma seleção rápida só para ter. Botar aqui, ó. Botar 1. Só para ter mesmo. Para poder deixar pré-salvo. Caso troque, eu não precise ficar arrumando a posição de novo, entendeu? Vamos botar aqui, então. Direto do 1. Ó. Beleza. Aqui, galera, vai ser a tática de atacar. Não muito atacante, tá? Apenas de atacar. Tentar surpreender na velocidade, o ritmo mais intenso. Isso que vai ser. Vou botar aqui, ó. Para o jogador. Mas aqui vai jogar o Alisson. E vou botar também o Jefferson no lugar do João Vitor. Pronto. Eu vou botar aqui. Por jogador, né? E não por posição. Atacar com a posse de bola. A maior parte da defesa. A sobreposição, né? Externa. Passes curtos. Ritmo. Mas vou deixar aqui ligeiramente mais elevado. Não. Mais elevado. Perder tempo. Nunca. Levar a bola até a área. Jogar para as bolas. Paradas, eu acho que talvez não seja uma boa ideia. Ou sim. Melhor. Acho melhor não colocar. Driblar menos e ser mais expressivo. Em transição. Perdeu a bola? Reagrupa para evitar problema. Recuperou? Contra-ataque. Vai ter que reagrupar. Sempre reagrupem para evitar problema. Recuperou? Contra-ataque. Distribuição aqui. Vou botar rapidamente. Não. Vou deixar sem marcar. Distribuir para as defesas, né? Para os zagueiros ou volantes quando recua. Quando não tem a posse da bola, linha defensiva mais alta. E a linha de pressão, vou deixar normal. Porque aproxima mais as linhas da equipe. E também vou usar a defesa em linha. Ou seja, a linha de impedimento. Pressão mais urgente. Marcação apertada. Não vou colocar. E aqui sim. Vou botar para evitar a reposição curta do goleiro adversário. Fechou? No gol, o Lee. Não marca nada. O Oliveira. Novamente. Ala. Automático. E aqui eu vou marcar para chegar ainda mais longe. Sei lá. Pode ser. E o Jonathan. A mesma coisa. Ala. Automático. Para chegar ainda mais longe. Edmar. Defesa central. É correr menos discos, né? Com o toque de bola. Carlos Alexandre. A mesma coisa. Na volância. O Silva. Sempre médio defensivo. Normal. Gustavo Hermel. Vai ser o extremo invertido de apoio, né? Normal. Agora sim, né? Deambular a posição. Chegar ainda mais longe. Diferente da opção que tinha, né? Na tática defensiva. E o Leilson a mesma coisa que ele, tá? Extremo invertido. Apoio. Chegar ainda mais longe. E deambular da posição. Lembrando que a tática mais defensiva. Tanto o Gustavo quanto o Leilson. Não tinham chegar mais à frente. Apenas deambular da posição. Como você está na tática que ela é mais ofensiva, né? De ataque. Eu coloquei para chegar ainda mais longe. O Daniel Costa. Aqui, galera. Vai ter que ser realmente um armador recuado de apoio. Que mantém a posição. Ou um armador avançado. Mas eu acho que eu vou deixar como padrão para esse cara aqui. O recuado de apoio. Que ele mantém a posição. Porque o armador avançado também é uma boa. Só que ele se mexe mais. Vamos achar como um avançado. Porque ele se mexe mais lá no ataque, tá? Se mexe mais na construção e tudo mais. É apenas um volante. No ataque, eu vou colocar o Leilson. Nesse caso aqui. Quem pode ser melhor, né? Como... Tá, vai. O Jefferson vai ser ponta de lança. Com o deambular da posição. Para ficar mais solto. E o Leilson vai virar uma espécie de armador recuado de ataque. Aqui eu botei errado, tá? O Gustavo Hermel vai virar de atacar também, né? Para chegar automaticamente já mais à frente. Isso. Ele vai deambular da posição. Tá certo. É, esses daqui eles vão ter que atacar de verdade. Não vou botar para apoiar não. Vai ser de ataque. São quatro jogadores atacando. Na verdade são mais do que quatro, né? São seis buscando o ataque. Sensacional. Aí o Leilson vou deixar como avançado recuado de ataque. Com a opção de deambular também da posição. Pegou essa aqui. É a minha tática mais ofensiva. Vou salvar só para ter uma ideia, né? Vou botar como dois. Para não perder a posição dos jogadores, como eu já falei. Porque daqui é só eu vim aqui, botar no um e trocar a posição, tá? Eu costumo colocar nesses casos, né? O nome, né? Tipo, qual é a tática e se é o time principal ou time A. Se é o time A ou time B. Como eu não concluí ainda o meu elenco, eu não vou fazer agora. Só salvei para não perder as posições. Tá, eu vou salvar também para não dar problema, né? Segura aí. Beleza? Vamos lá? Já salvou. Agora vamos... Vou passar o dia para tentar oferecer os contratos. Cara, eu espero muito que funcione. Se não funcionar, eu vou ficar muito chateado. Eu ia ver também a comissão técnica, mas eu só vou ver de verdade quando for aí dia 1º de janeiro. Quando tiver vários staffs, né? Vários profissionais das áreas livres de contrato querendo vir para a nossa equipe. Fechou? Vamos avançar aqui então. Pois bem. Será que alguém vai... Vamos ver como é que está aqui. Olha só. Aqui temos o plantel. Não temos nenhum líder, né? No nosso plantel, mas... O suporte de mistério está legal. A mente no banheiro também está bom. Redes sociais. Não vou mexer nisso aqui, né? Tá bom. Enferta a pressão de última hora para finalizar a transferência do Tartar. Será que vai dar certo, cara? Vou dar um pouquinho mais por ele, vai. Eu tenho essa opção, entendeu? Será que ele vai aceitar vir para a nossa equipe? O Davi também quer bastante grana. Eu tenho quanto livre para poder contratar? Eu não reparei, né? Putz, cara. É muito pouco. Mas o Tartar é importante e o Davi também é importante que ele aceite para vir. Tem que aceitar. Não é possível. Eles têm que aceitar vir para a nossa equipe. Finalizar acordo. Só que já foi quase todo o nosso salário lá, né? A nossa base salarial para poder trazer jogadores. Mas o Davi é muito importante. Olha para esse cara. Ele vai ser o dono do meio campo para a construção. Tem que vir. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver. Pressão pelo Davi. Pressão pelo Tartar. Eles querem esperar para ver o que vai acontecer. Aqui temos o Bruno. Que bom, cara. Bruno Leite é um grande lateral e está pedindo muito pouco de salário. Ah, mano. Eu tenho que aproveitar. Porque ele vai fazer a diferença para esse time. Leo, você é louco? Pagar tão caro? Mano, não posso esperar mais do que isso. Ele tem que vir. Eu acho que vai ter pressão. E aqui temos o Flávio. Que é o outro lateral direito, né? Vai aceitar menos. É um bom ala também. Corre muito. Vai ser bom para a nossa equipe se ele vier. Oferecer aqui um salário legal para ele. Não vou pagar também tão baratinho. Nós temos condições para isso. Estão pagando bem por ele. Será que ele vai querer, gente? Vamos passar para ver. Vai continuar passando. E temos o Guaraci. Que não pede tanta grana. Eu tenho que investir, galera. Foi mal. Eu preciso investir. Eu não tenho escolha. Eu preciso investir. Você pode oferecer menos e o cara aceitar que não sei o que. Mas, cara, eu não posso correr esse risco. Não posso, de verdade. Tenho que oferecer e torcer para que os caras venham. Tá, vamos ver aqui. O Guaraci, né? Fiz a proposta. Agora é só esperar para ver se ele aceita. Porque o cara, além de ser bem jovem, né? O cara pode ser um bom armador recuado. Com certeza ele vai ajudar muito a minha equipe também. Boletim do aqui, ó. Nenhuma lesão. Nada de lesão. Ainda bem. Vamos lá falar com a imprensa rapidinho. Bom dia, Leonardo. Quais foram os seus pensamentos iniciais quando aceitou o convite do Atlético Tubarão? Estou muito animado. É um grande clube. Mal posso esperar para começar a trabalhar. Há muito o que fazer aqui. Estou orgulhoso por me terem dado a oportunidade. Acha que as suas ambições para o clube coincidem com as do presidente? Sim, em absoluto. Nem falei com ele ainda. O que é que eu atraí para o Atlético Tubarão? É um clube enorme e queria apelar a qualquer um. Eu acho que há um tremendo potencial neste clube. Estou excitado por ter a chance de ajudar todos aqui e a perceberem isso. Teve alguma dúvida antes de aceitar o trabalho? Verdade. Não é todos os dias que aparece a hipótese de treinar o clube, não. De forma alguma. Cheguei aqui totalmente preparado e pronto para os desafios que nos esperam. Você seguiu o caminho de treinador apesar da sua juventude e 23 anos de idade. Os críticos têm sugerido que terá dificuldades para impor respeito num balneário que inclui jogadores mais velhos do que você. O que tem a dizer sobre isso? Não sei. Não acho que a idade seja importante. A melhor forma de obter o respeito dos jogadores é ganhando jogos. Demora muito essa conversa de imprensa. Normal. Muitos perguntam se o que faz um treinador como você num clube como Atlético Tubarão. Está a diminuir? Se não, coloquei basicamente como deveria ser. Estou muito contente aqui. Este clube corresponde ao meu talento e ambições. Eu tenho ambições. Isso é apenas o princípio para mim. Boa resposta. Parece-nos que você se adequaria mais a um estilo cerebral. Ah, por que não, né? Pode ser. Resposta bem descontraída. Já tomaste uma decisão em relação à tua equipe técnica? Não, ainda não. Este plantel tem qualidade necessária para atingir os objetivos? Ainda não sei a resposta para essa pergunta. Os jogadores vão ter que me mostrar dia após dia no campo de treino. Você já conheceu os jogadores e, se sim, como está o humor da equipe? Ainda não passei muito tempo com eles, mas tem o interessado e tal. Ambiente, vamos trabalhar. Ah, que papel vão ter os adeptos para levar o clube à frente? Papel importante. Virão aqui em número e vão nos seguir por um tal. Isso. Até onde pode levar este clube? Vamos almejar alto. Se não tem a intenção de ser absolutamente os melhores que conseguem ser, então por que raio que estão neste ramo, né? Quão difícil esperas que seja o trabalho com os jogadores nos treinos? Tu tens de trabalhar duro para o teu sucesso. E este é o nível básico do compromisso. Eu quero todos abraçar um trabalho árduo e saberem que está tudo à ponta para o crescimento. Não, vou botar este aqui que é mais intenso, né? Estará a olhar agora para o Silva como o foco desta equipe? O cara é um enorme jogador, cara. Ele é um enorme jogador. Ele sabe o que eu espero ver dele e ele já demonstrou estar à altura do desafio. Não acaba, cara. Disse muitas vezes que diferentes treinadores preferem diferentes competições. Vai dar prioridade a jogar a Série D? Com certeza, né? Fechou. Nada, não vou mexer por aqui também. Não vou mexer. Tudo bem. Vamos avançar. Eu quero ver como é que vai ficar os contratos. Pô, enquanto o dia não passa... Opa, está passando finalmente. Eu vou tentar focar em montar um elenco grande para poder revezar entre time A e time B. Não sei se eu vou ter orçamento para isso. Mas eu vou tentar. Trazer jogadores livres, né? Sem contrato. Enfim. Que talvez, né? Queiram ver. Cara, se o Tartar vier, se o Davi, o Bruno... O Bruno, né? O lateral direito B. Cara, vamos poder montar uma boa equipe. Bom, aqui temos os staffs que eu não vou mexer agora. Eu vou olhar só depois. Teremos mais opções quando virar o ano. Já falei isso. Vamos continuar. Eu vou ir avançando. Caso aconteça alguma coisa especial, né? Até o dia primeiro eu mostro e continuo avançando. Tá? Então vamos nessa aí. Tá, beleza. Agora eu vou discutir as filosofias que eu quero colocar. Eu pedi, porque eu quero ser avaliado com relação a... Deixa eu botar aqui, ó. Quero adicionar. Baseado na posse de bola. Tá? Também quero ser avaliado com... Deixa eu vir aqui. Desenvolver jovens. Ah, eles não querem desenvolver jogadores jovens? É, só com a prática de futebol de posse. Eu acho que não valia muito a pena eu ter feito isso agora. Percebi agora isso. E eu esqueci de uma parte importantíssima na parte tática, caras. Que é a bola parada. Eu não marquei bola parada. Nossa, velho. Eu vou ter que... Olha só que legal. Aceitou finalmente o Davi. Eu ofereci um bom dinheiro pra ele. Então, era meio que... Era só esperar ele aceitar vir pra equipe. Eu acho que ele vai, sim, render bastante temporada atual. Ele é um grande construtor. Eu acho que vai ajudar realmente a equipe. Então, Davi, seja bem-vindo. Veio a custo zero. Cara, sensacional. Ele vai vir, né, no dia 1º de janeiro. Quando vira a temporada. Tá certo. Tá ótimo. Assim, já estamos no dia 30. E eu terminei, né, de fazer lá a parte tática da equipe, né, dos bola parada. Não vou nem mostrar, porque demora muito tempo pra falar sobre isso. Mas, enfim, já fiz a edição. Bom, Davi vem, finalmente. Agora eu vou continuar avançando. Esperar que vá acontecer mais alguma coisa. Espero que... Bom, falta vir ainda. Bruno Leite, Flávio, Guaraci e o Tartar. Será que eles vêm? Eu espero que sim. Espero muito que sim. Ó, beleza. Vendia primeiro. Ou já chegou no clube? Bom, ele vai vir ainda depois, né? Será que eu posso trazer ele agora? Permitir a experiência até juntar-se permanentemente. Claro, por que não? Vem logo pro time, meu querido. Tá demorando demais. Tá ótimo. Veio como experiência. O cara vai ser espetacular pra equipe. Com certeza. Um construtor de... Olha aí. Avançado de apoio. De qualidade. Experiente pra trazer um toque de bola diferente. É isso aí, pô. Vamos nessa aí. Estamos melhorando cada vez mais o nosso time. Olha aí. O Davi, ele vai ficar... Vou tirar um negócio aqui. Só um segundinho. João Vítor tem qualidade pra jogar, mas vai ficar no banco nesse quesito aqui. Na verdade, deixa eu pensar. Aqui o Paulinho ao volante. O Nicolas Faria. Vou fazer isso aqui, ó. O Nicolas Faria eu não devo estar utilizando, né? Então vou deixar o João Vítor no lugar dele. Ah, eu deixei de fazer uma coisa pro treinamento. Treinamento individual. Eu esqueci de marcar, cara. Caramba, descanso. Aqui, ó. Intensidade normal não. Vai ser dupla intensidade quando tiver acima de 90% da condição física. Tem que ser. Senão dá pitir. Individual. O Junior Beliato vai treinar como o defensor guarda-redes defensivo. O Lee também a mesma coisa. Guarda-redes defensivo. Vamos ver. Fechou. Os Zagueiros vão treinar. Botar eles aqui, ó. Edmar e tal, né? O Yuri, Carlos Alexandre. Vão trabalhar aí como... Cadê? Defesa central. É a defesa central de defesa. Só isso por enquanto. O Oliveira vai treinar como lateral direito. Um ala, né? De apoio. Parrudo vai ser... Pode ser como lateral também, né? Pra ele começar a pegar uma prática por ali, já que ele vai ser improvisado. O Paulinho vai começar a treinar como volante. Medio pedido de bolas. Defesa. Rafael Carioca, claro, né? Lateral, né? Um ala esquerdo. De apoio. O Jonathan, também como um ala pela esquerda, né? Ala de apoio. Nicolás Faria, como um pivô defensivo, não. Pode ser como médio defensivo de defesa. O Silva, também como médio defensivo de defesa. Opa, botei errado. Médio defensivo de defesa. Davi não posso fazer ainda. O Davi Lopes, que também é volante, vai trabalhar como um control recuado. Eu acho que não. Médio defensivo de defesa. Vou botar como armador recuado de defesa, porque ele tem essa qualidade, mas ele pode evoluir mais com isso do que qualquer outra coisa. O Gustavo Hermel vai trabalhar como um avançado interior pela direita de apoio. Daniel Costa vai trabalhar como um médio central, como um construtor recuado de apoio. O Eliomar vai ser... vai trabalhar ali, deixa eu ver... Eu não vou nem utilizar esse cara, mas vou colocar ele para trabalhar como um extremo pela direita. O João Vitor vai trabalhar como um médio centro, como um construtor avançado de apoio. O Leilson vai também trabalhar pelo meio do campo. Vou colocar ele para trabalhar como um ponta esquerda, né? Médio defensivo pela esquerda, avançado interior de apoio. O Gabriel é um... Cara, o Gabriel vai ter que trabalhar de outra forma também. Eu não vou manter esse cara no elenco. Vou botar ele para trabalhar pelo... Centro não vai dar. Centro avançado, atacante sombra... Pode ser ponta de lança, né? Para ele trabalhar um pouquinho o setor ofensivo dele. O Alisson vai trabalhar como ponta de lança. Gabriel Pereira também vai trabalhar como ponta de lança. E o Jefferson também como ponta de lança. Tá, diz que você já viu, né? Quando você não ficar mais alto, vai botar para a dupla intensidade. Preparadores aqui eu não organizei ainda. Mas eu vou ter que fazer... Eu quero trabalhar com todas as áreas, menos o guarda-rede. Tá, eu quero ser um técnico que trabalha em todos os pontos. Menos também na parte física. Depois eu contrato mais algumas coisas, eu faço algumas mudanças. Por enquanto vai ser isso aqui. Vou continuar avançando para ver quem que vai vir, né? Espero que todos eles venham, de verdade. Vamos nessa. Ó, o pessoal gostou até, né? Sei lá, tá bem equilibrado. O Davi tá vindo aí, o cara é bom. O cara é bom. Ah, eu tô seguindo os campeonatos? Vou seguir todos eles. Decide colocar para seguir. Ó, tem agora a competição, ó. O pré-regional. E todo mundo participa, tá vendo? Cadê? Será que o Gonçalense tá por aqui? Vou botar aqui. Gonçalense. Pré-regional. E já tem até o calendário. Vai jogar contra o... Padurano. Faltou seguir a série C. Também faltou seguir a série B. A série A. E também vou seguir os meus principais adversários, né? Que é o Ercílio Cruz. E o Criciúma. Vou ficar focado só no Atlético Tubarão. E nas competições, é claro. No caso, a Copa do Brasil. O que não tá aqui. Não posso botar agora, mas tudo bem. Enfim, vou ficar focado mais nessas partes. Não passou o dia ainda, mas temos cinco novidades aqui. Uou! Ahá, garoto! Olha aí, ó. O Ercílio venceu o Curitibanos, né? Foi o último jogo do Curitibanos. Há dois dias, no caso. Olha só quem veio também. Ó, tem contraste pra terminar no final da temporada. Eu vou tentar renovar com todo mundo. Depois eu vejo isso. Atlético Tubarão, Tartá. Vem pro time, meu querido. Léo, você tá pagando muito caro? Tô, mas ele vale a pena, cara. Eu tenho que montar um elenco forte. Eu quero vencer tudo. Vambora nesse negócio aí. Aí, ó. Tartá tá certo. Olha quem mais veio também. Veio também o Flávio. Vamos vendo. Ele só assina. Eu quero que ele venha logo. Permite a experiência. Pode vir. Falta agora só um. Falta só um agora. Que é o principal lateral que eu poderia trazer. Agora que vem o seguinte. O Leilson, ele é um grande jogador pra jogar aberto. Mas o Tartá, meus queridos, ele vai trazer uma qualidade diferente pra ser um ponta. Então eu vou fazer o seguinte. O Leilson, ele é bom em várias posições do campo e tal. Ó, o Leilson vai parar no banco. O Tartá vai ser o titular. Com isso... Com isso... Se a gente for seguir essa linha aqui, o volante é o Paulinho. Os dois mestres é esse aqui. Esse aqui é o ponto de hoje. Esse aqui. O Gabriel vai perder espaço. Isso pro Leilson. Normal. O Tartá vai começar a jogar. O Tartá é muito experiente. 29 anos de idade. O cara corre bastante. É um grande jogador. E ele vai atuar. Olha só. Eu não marquei pra eles, né? Lembra que eu não fiz a instrução? A instrução pra eles? O Tartá vai ser um extremo. De apoio. Eu não vou usar ele como um segundo atacante. Que vai chegar mais longe e deambular da posição. E o Davi vai ser o armador avançado de apoio. Do jeito padrão que tá aqui. Pegou? Enquanto não vem ainda o Guarana, isso? Eu esqueci o nome dele. Vou manter aí que o Daniel Costa como um armador recuado de apoio. Na tática dois, Tartá vai ser... Também eu não marquei, né? Tartá continua sendo aqui um extremo de apoio. Que vai ter apenas deambular da posição. Marcado. E o Davi, lógico. Especificamente, armador avançado de apoio. Sem mais nada marcado. Pegou? Vai ser isso aí. E na terceira tática, mais ofensiva. O Davi seria o titular no lugar do... O Daniel Costa. Jefferson vai lá, né? Pro jogo, pá e tal. Aí o Tartá. Botei, não marquei aqui de novo. Esqueci. Tartá viraria novamente um extremo de apoio. Com o deambular da posição... Opa, não. Viraria um extremo de ataque. Essa tática aqui é mais ofensiva. Pronto. Com o deambular das posições. E o Davi seria, no caso, uma armadura avançada de apoio. Do jeito que a gente já sabe. Pronto. Tudo bem definido. Cara, parece que tá encaixado, hein? Será que o time vai render? Vamos lá. O Tartá, eu vou treinar ele. Ah, não posso mudar ainda. Tá, sem problema. Pois é mesmo. Quando ele vier, por definitivo, eu mexo nisso. Bom, aí, garoto. Aí que eu quero ver. Olha aí, ó. Vamos ver. Temos um... Cara, serão muitos jogos um atrás do outro. Meu Deus. Ah, falta o olheiro. Eu tenho que trazer algum olheiro. Tá, vamos lá. Ó, o Guaraci também vai vir. Só que é o seguinte, cara. Tá, eu vou aceitar, porque eu quero que ele venha mesmo. Chegou propostas pelo Igor. Ah, tá. E o Igor ficou como dispensável, né? Se eu chegou a proposta, eu acho que ele vai aceitar as propostas. Ele não... Enfim. Ó, o Matheus Isidoro. Me reserva. Eu vou manter. Só por manter. Não vou vender agora, não. Nem ele tá interessado em sair. Chegam dois novos jogadores. Davi e Tartar. Que contratação, hein? Vou dar boas-vindas. Não, vou pedir pro Lida das boas-vindas aqui. E também pro Edmar das boas-vindas ao Davi. Show de bola. Agora que vem a comissão técnica, né? Que eu esqueci de olhar. Júlio Rondinelli é o diretor esportivo. Vou procurar se, sei lá, a casa eu não encontro alguém melhor do que ele. Vou tomar a galera, hein? Eu vou ir contratando quem falta e quem não falta. Vou vendo como é que tá. O episódio já tá muito longo, né? Volto com vocês no episódio 3 pra vermos os dois jogos preparatórios e talvez até o início do campeonato catarinense, tá? Contra o Figueirense. Terão três jogos. O Curitibanos, o Glória e o Figueirense. Pra gente começar nessa reta aí de jogos sem muita pausa, né? Pra ficar trabalhando, contratando staff. Eu falo no começo quem que eu contratei e mostro os três jogos em sequência, tá bom? Tá curtindo a série? Lá embaixo, claro, pra você ver o que você tá curtindo. Seja o meu conteúdo. Então, vamos jogando isso aí. Valeu, vamos nessa. A série tá ficando bacana. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri